Bom, aqui olha o estado da nossa casa Enquanto a gente arruma a nossa mudança Hoje foi o dia mais tenso Acabamos de desmontar o nosso guarda-roupa Estamos aqui dando aquela limpada E a Camila ali filmando Como ficou o nosso banheiro Lotado de coisa Aqui tem o guarda-roupa desmontado Isso aqui era um roupeiro Pra quem não sabe, os gaveteiros de escritório A gente colocava a roupa Porque o nosso quarto, como vocês viram É enorme, né? Isso aqui é o quarto que a gente dormia E aqui ficava o guarda-roupa Então, é assim que está a nossa casa Ó, me apertou Depois de desmontar o guarda-roupa É, olha isso, cara E aí, ó, lavamos roupas ainda hoje Olha isso Correria, mano Aqui é correria, ó Vamos ver É uma bagunça organizada, né? Tá quase tudo no seu lugar As roupas, pelo menos, ali nas malas Aqui embaixo do sofá tem coisa Aqui em cima também E essas aqui eu acho que eu vou pôr desse jeito na van, cara Porque O gaveteiro é mais fácil Já tá montado As roupas já tá dentro Chega lá, pelo menos, já sabe onde estão as roupas Aqui, ó Curadeirinha Na verdade, parafusadeira monstra Salvou a minha vida E é isso aí Agora vamos dar um tapa aqui Depois de duas horas para tirar o sofá daqui Ainda temos tudo isso Para enfiar dentro daquela van Aqui finalizamos a nossa mudança Quase, né? E não vai ter coisa para levar depois Esse apartamento inteiro Coube no van E agora a gente tem mais Três a quatro horas de pilotagem até lá E lá Repor tudo no lugar Eu com dez centímetros cúbicos para sentar no carro Vocês vão ver o que eu acho Vai ser difícil Mas faz parte Essa é a correria da vida Não tem para onde ir Então Se despedindo aí do nosso apartamentozinho Que foi essencial Nossa estadia aqui Próximo a Londres Sudoeste da Inglaterra E agora lá vamos nós Aqui o quarto Vamos deixar a cama de doação para alguém E temos que anunciar, né? Então é isso Vamos pegar a estrada lá E até daqui a pouco Então vamos que vamos Até daqui a pouco Nossa senhora E aqui o estado Da pessoa Quatro horas Olha só Três de mão Ontem eu entrei aqui para a gente testar Eu falei Não dá Eu vou morrer de claustrofobia E se eu quiser Eu falei Eu já estou com vontade de mexer minha perna Como que eu vou fazer? Daí eu fiz um outro teste Só que estava sem a plantinha Vamos ver se dá com a plantinha Para matar a plantinha Quando eu quiser esticar minha perna Daí eu faço assim Daí eu consigo pelo menos esticar minha perna Por um período da viagem, né? Daí vamos ver o que vai dar, né pessoal? Vamos que vamos Gente, olha os parques de manhã A neblina Olha a florzinha Viajando com a gente Olha a neblina na estrada, gente Já pensou se a gente fosse mudar no inverno? Olha isso aqui Olha isso aqui Olha a florzinha Olha a florzinha